Música Iluminação é tudo numa casa E num jardim então nem se fala E é sobre isso que nós vamos falar hoje Direto aqui do Laboratório da Luz Com o Alessi e a Bina Tudo bom gente? Tudo certo Pois é, uma iluminação num jardim faz toda a diferença E agora é o momento certo De deixar os jardins lindos O que o Laboratório da Luz tem de novidades? Todo tipo de iluminação de jardim Que a gente está acostumada Existe a varna versão em LED Que deixa uma economia muito grande de jardim Isso faz com que as pessoas iluminem o seu jardim Eles usem a iluminação, né? Do contrário, você usa num evento e logo em seguida E está poupando e economizando Logo em seguida você acaba desligando pelo consumo Hoje com o LED isso não acontece Bina, as pessoas têm aquela ideia errada De que o LED é aquela luz fria Não, não é? O LED tem essas luzes amarelas A temperatura de cor igual a da lâmpada normal Que a gente está acostumado para jardim Tem todo tipo de variedade Tem todo tipo de destaque também Claro Gente, uma peça que eu amei aqui Desde a primeira vez que eu vim no Laboratório da Luz É esse varal aqui Que é maravilhoso, não é? Ele é usado aonde? Onde é que a gente pode usar? Esse é um varal que ele é fabricado para Inclusive para o tempo, né? Na chuva, não precisa estar numa área coberta Como se vê aqui, né? Ele vem com um soquete especial Que é protegido e pode usar no tempo Não, e ele tem também tipo uma pantalinha de ferro Uma pantalinha arrasada, é Não é? E a lâmpada filamento dá esse efeito bacana Que a gente consegue ver aqui Que fica aconchegante, deixa o jardim assim Agradável, não fusta Convidativo para a gente tentar e curtir, não é? Além desses varais, tem uma variedade muito grande hoje De iluminação de jardim Vamos olhar aqui, ó Esse fornecedor que trouxe essas linares Ai, que linda essa aqui Que são em ferro, né? Com tratamento para chuva, né? Ela não vai enferrujar em nada Não tem tratamento para isso E as lanteras Isso aqui dá um show, não é? Em vidro âmbar, em vidro transparente Então o pessoal tem inovado bastante Trazido coisas diferenciadas Essas aqui são todas iluminações de rua, não é, gente? Toda iluminação da rua Pode ficar ao tempo E podem ficar ao tempo São peças produzidas em alumínio Então, inclusive, na praia A gente coloca muito Sem problema de oxidação As fitas de LED IPVA5 Para ficar exposta a chuva também Ai, que legal! Pode ser colocado Isso aqui é usado com ovo Pode ser colocado integral, né? Para fazer a iluminação Em volta do deck, da piscina E fica lindo, né? E essa aqui com um consumo de 19 watts Mas tem até mais fraquinhas Não, e dá todo o efeito E para quem gosta de automação Ela pode ser dimerizável também Um produto novo que a gente tem disponível aí Para quem não sabe o que é dimerizável O fato de você poder ter o controle Sobre a luminância Da intensidade Você regula de 0 a 100 Num dimer comum Ou na automação residencial da própria casa Esse é com controle remoto Esse é de abanador Tem palha E ele pode ter luz ou não Tá Pode ter um pergolado como esse Que tá maravilhoso Tem a iluminação do jardim Tem acionamento por sistema de cordinha Interruptor de parede Ou também de controle remoto E vocês tem também toda aquela linha Assim, ó De luminárias para jardim De colunas Abajures para rua Inclusive a coluna de chuva Tá aqui exposta É um produto dos pouco encontrados Ai que linda! Ela tem uma altura de 1,40 Ou de 1,80 Tá Essa aqui é uma luminariazinha Essa aqui tá bárbara também Agora tá muito claro A gente não vê a intensidade de luz Mas ela faz uma luzinha de referência Uma luzinha baixa Mas toda a iluminação de jardim Toda essa iluminação de jardim Espetos Os espetos Os embutidos Que podem chegar até uma altura de 12 metros Se a gente quiser Todos eles tem uma lente Que vai fazer com o precipato de estúdio Então é igual uma R111 Hoje tem ela também média É isso aí Essas opções e muito mais Vocês encontram aqui no Laboratório da Luz Que sempre é referência quando se fala em iluminação Não é? Eles vão até a sua residência Fazem um projeto Um imunotécnico A sugestão Tem uma equipe especializada Pra fazer as instalações E eles estão aqui na Regente Número? 409 409 Com estacionamento Quem vem pela Milo Peçanha Passa a Panvel Em seguida da Rua da Panvel Não é, gente? Sim Obrigada por hoje Até semana que vem Tchau 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 Tchau